Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui pra fazer um vídeo muito legal que a Eloá chamou a gente pra fazer a Eloá do canal Eloá e Diversão chamou a gente pra fazer esse vídeo junto com ela ela desafiou a gente e o vídeo de hoje é a gente tem várias coisas aleatórias aqui coisas estranhas que a gente vai colocar na nossa slime então como que funciona? a gente tá com a roleta aqui com o nome das coisas estranhas que a gente tem a gente vai girar a gente vai girar três vezes no ingrediente que parar a gente vai ter que pegar e colocar dentro da nossa slime agora tem uma coisa se repetir, por exemplo eu peguei arroz e depois a Valentina girou e parou no arroz ela não vai colocar arroz ela vai girar outra vez então é isso, vamos começar porque eu quero muito fazer e no final do vídeo a gente vai desafiar mais canais então fica aí até o final do vídeo pra você ver quem a gente vai desafiar isso mesmo ah, e também já vai deixando aí nos comentários deixa eu pensar aqui coloca aí quem você acha que vai ganhar esse desafio e depois no final coloca quem você acha que ganhou o desafio então vamos lá eu acho que vai ficar muito engraçado porque olha os itens que a gente tem é muito engraçado bem estranho então se não combina com slime né Tina é, não combina com slime escreve nos comentários é, qual você acha que vai ficar mais engraçada sim, as que vão ter mais coisas estranhas se a minha é o da Sofia tá isso vamos começar então primeiro eu já vou colocar cola já vamos fazer a base da slime que é a gente vai colocar cola e espuma de verbiar que é uma fluffy slime normal não coloca muita cola não, porque depois a gente vai ter que jogar fora, né provavelmente porque tem isso que é tipo qual que é o nome disso? madeira madeirinhas aqui ó pronto então agora vamos ver quem vai girar primeiro você eu? tá bom então vamos lá um dois ai, peraí que tá difícil de fechar ai um, dois, três e já e eu nem tô vendo qual que vai eu quero que vai ou feijão ou arroz pra ficar tipo crunchy ai, parou curry 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 é um tempero tempero que a gente acha que vai dar uma cor meio amarelo assim ai pessoal, o que a gente vai fazer a gente não vai misturar ela depois que a gente colocar os ingredientes só vou costurar aqui é pra vocês verem direitinho como vai ficar então ó vou colocar aqui vai colocando então uma coisa em cada canto é isso que eu vou fazer vai lá então Valentina pode girar o que a gente coloca ai, eu também quero o feijão então vai feijão 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 ajuda aí gente pode sair o feijão e fica bem crunchy começam bem hein Tina então não vai me suprir pegar feijão é é, mas tomara que eu pegue arroz é e se eu pegar arroz ah não ai, lembrando tem três é rodadas só é põe num cantinho aí já posso girar então pode já foi um já arroz 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 cadê o arroz passou o arroz sopira aveia aveia acho que a minha vai ficar bem crunchy é isso sopira acho que a aveia também vai dar um pouco de crunch pra minha slime arroz 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 não arroz não arroz arroz não arroz 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 sal sal arroz o cejão ia ficar engraçado hein arroz 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 já foi acho que o chariots também fica legal ch aveia o crent Marri arroz arroz e o cejão Qual? Aveia de novo! Gente! Ah, vai ser qualquer uma agora. Qualquer uma agora. Cereal sal! Cereal sal! O que será que esse sal vai fazer? Cereal sal, hein? Sofia, cereal sal! Então vamos lá, já vou girar, hein? Vai lá, Luz. É porque eu tô com medo de bater aqui. Vai lá, um descartinho. Arroz! Arroz! É a última chance! É arroz! 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 Madeira! Arroz! 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 Madeira! Arroz! É arroz! Não, falando madeira. Por que assim, é madeira? Não ia ser engraçado. Madeira? Como assim madeira? Não ia ser madeira pra você, porque você só tirou coisa boa. É, eu sei. Como assim? Ah, tá bom. Ah, sim. Pode girar. Ela que vai depois decidir qual que é a slime mais engraçada. Ah, da... Cereal! 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 Coloca aí, gente! Já fica aqui, hein? Cereal! 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 Sal! Sal já foi! Tchau, tchau, tchau. É, tenta mais uma vez, senão a gente vai ter que apagar e colocar mais cereal e mais madeira aí pra ficar mais fácil. Cereal, 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 cereal. Ai, passou. Madeira! Nossa! Então, pessoal, agora a gente vai mudar aqui alguns pra poder colocar mais cereal e mais madeira pra ser mais rápida. Cereal, 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 cereal. Cereal, 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 cereal. Então, aqui já tem sete cereais e sete madeiras. Então isso aqui vai ser o giro final Sim, o que caiu, caiu Que caiu, caiu E aí, Théo, o que você acha que vai cair? Cereal Eu acho que vai cair madeira A Valentina torceu Pra cair cereal, mas eu acho que vai cair madeira Coloca aí nos comentários O que vocês acham que vai aparecer? Cereal Que vai cair Cereal, hashtag Madeira Então vai lá, Valentina, um, dois, três e já Cereal, cereal Cereal, cereal Madeira, madeira Cereal, madeira Cereal, madeira Cereal Madeira, madeira Madeira Acertei Acho que agora vai dar uma estrada Acertei, acertei Acertei Cereal É, pega uns três, quatro aí Se você quiser quebrar ela mais Meu, a pessoa é bonita Agora a gente vai ficar crank Beijo 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 Beijo, um pouquinho Vou colocar no cantinho Pega mais Pronto Então agora, pessoal, vamos misturar Olha só o meu Olha só o meu como que ficou Ficou desse jeito E eu já vou começar a misturar Nossa, ficou tudo amarelo É É, ficou mais em tons amarelos mesmo Uma papinha De criança Uma sopa Não sei O que que é Ó, deu mais ou menos uma cor Ficou meio amarelado assim Talvez o meu Minha madeira vai dar uma cor Então a gente vai tirar aqui Pra ficar Começou a se de ativar Pra ficar com mais espaço Então primeiro vai ser só a da Sofia? Sim, a da Sofia primeiro Depois da minha Então olha gente A gente vai fazer Primeiro eu vou ativar a minha inteira E depois a Valentina vai misturar dela E ativar também Então olha só Minha forcinha final E agora Vou começar a ativar ela Ó Já tá ativando Então eu só vou agora aqui Continuar mexendo na minha Então já pode Mexer a sua Valentina Olha só a minha Já Ativou Pode mexer a sua Valentina Nossa A minha ficou muito crunchy Não vai Valentina Ó Aqui tá o sal E o frijão E a matéria Não dá pra ver muito o sal Mas isso aqui Aqui tá a minha Com uns feijõezinhos Aqui Que eles ficam caindo Mais ou menos Aí aqui tá Quando eu aperto assim Dói um pouco Por causa dos Das madeiras Mas ela tá muito boa Se não tiver Se não tiver Essa madeira Vai ficar muito crunchy É E agora A minha Ela ficou desse jeito Ela ficou Muito boa Olha só Atrás aqui A câmera mais perto Olha só Ela ficou desse jeito Tá muito boa E o arroz E o arroz Nossa Deu uma consistência Deu uma Qual o nome? Deu uma textura Muito boa A aveia Não dá pra perceber Direito É o sal Eu não sei O que o sal Fez com o mel É Então ficou Muito boa Mesmo Se tirar aqui Ó Se pôr sem nada Fica bem A minha ficou Muito boa E a cor Também ficou Muito boa Ficou muito bonita Essa aqui Ficou bem Gente Votam aí Nos comentários Quem que vocês Acham que ficou Mais estranho O meu voto É que o da Valentina Ficou mais estranho Mas O da Sofia Ficou Meio que A cor Mais normal Assim É Ficou parecendo Uma slime Normal mesmo É Parece que O Esses negocinho Aí Parece que É Parece que As bolinhas De essa cor A gente vai desafiar Quatro canais E os canais São É o canal Da Larissa Flor Do Isavarenga Isabela e Mentecatunda E Pipocando Camanda Então é isso Gente Espero que vocês Tenham gostado O canal O link do canal Delas vai estar Na descrição Do vídeo Vai lá Então depois Vão lá e assistam O vídeo Delas Estar aqui E falar Qual você achou Mais estranho Delas E da gente Ou a Delas Então foi isso Gente Se vocês gostaram Clique no gostei Se inscrevam no canal Aqui embaixo Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau